Fala aí, Seu Tracturo. Beleza, pessoal? Hoje vamos bater um papo aqui. Vocês estão vendo que eu estou no Jeep Renegade. Mas o papo é sobre a Fiat Toro, né? Bom, para vocês que vêm acompanhando aí no canal, pessoal, a respeito do alto consumo de óleo do meu motor 2.4, né? Vocês sabem que foi feito... Eu levei na Fiat, né? Deixa eu ligar aqui. O carro é sempre bonito ligado, né? Vocês sabem que eu levei na Fiat. Eles fizeram o primeiro teste de mil quilômetros, né? Eles lacraram o motor. Fizeram o teste de mil quilômetros. O carro gastou 430 ml. Vocês viram no vídeo anterior. O segundo teste foi feito mais um teste de mil quilômetros de contraprova. Ele gastou um litro e meio de óleo em mil quilômetros, certo? Então, assim, foi exageradamente alto o consumo. O que a Fiat fez? A Fiat mandou levar o carro até a concessionária. E para a substituição do motor, pessoal. Então, vocês que estavam curiosos aí para saber o que a Fiat ia fazer, no caso da 2.4, eles fizeram isso, né? Então, estamos aqui, ó. Aqui nós levamos na Fiat Amazonas, que fica aqui em São Paulo, né? Fui recepcionado pela Sheila. Pessoa muito gente fina lá, tá? E tá aqui, ó. Levei o carro no dia 8 do 9, 2020, né? O motor já estava na concessionária, motor novo, zero quilômetro. A FCA mandou para a concessionária, né? Você pode ver aqui, ó, substituição do motor, né? Aí, fez os procedimentos, né? Você pode ver aqui, fez os procedimentos e tal. Me deram a ordem de serviço, né? No dia 8 do 9. E hoje, que é dia 10 do 9, eu estou indo na concessionária agora retirar o carro. Então, assim, é um espetáculo, viu, pessoal? Um espetáculo. Em apenas dois dias, eles tiraram o motor antigo, colocaram o motor novo, fizeram os testes, tudo certinho e substituíram o motor para mim, né? E eu só tenho que agradecer a essa concessionária, porque o atendimento é muito bom, muito bom mesmo. Eles não deixam você na mão. Fizeram o primeiro teste, como diz a fábrica, fizeram o segundo teste, mandaram o relatório para a fábrica. A fábrica nem questionou. A FCA pegou e mandou um motor novo, né? Eles já instalaram o motor, né? E agora eu estou indo buscar o carro com o motor novo. Muitos vão perguntar sobre a documentação. E a documentação, como é que fica? Trocou o motor? A documentação, pessoal, também toda paga pela FCA. Toda paga. A documentação. Eles têm um despachante próprio lá dentro da concessionária, que eles estão fazendo todos os trâmites legais. Vamos entregar o documento certinho, em mãos. Tudo de graça. Sem cobrar nada, pessoal. Um espetáculo mesmo, viu? A Fiat, dessa vez, está de parabéns aí, por o que eles fizeram, né? Que não é fácil, pessoal. A gente compra um carro, paga caro, né? E depois ter que começar a ter esses problemas aí no motor, né? Então, eu fiz esse videozinho curto, né? Daqui a pouco eu vou buscar. Aí eu termino de gravar para vocês aí, tá? Mas, para quem estava curioso aí, sob o desdobramento do alto consumo da 2.4, a Fiat trocou o motor, colocou o motor novo. Graças a Deus, está tudo certo. Estou indo lá buscar. E aí, Sérgio Arturo? Voltamos aqui. Então, é o seguinte, pessoal. Acabei de pegar o carro, né? Vou mostrar aqui para vocês. Carro com motor zerado. Fui lá hoje de manhã. Retirei o carro aqui e vou mostrar para vocês. No final do vídeo, pessoal, eu vou deixar aí para vocês o vídeo que eu fiz do motor antigo, tá? Eu gravei o motor antigo. Então, aqui é o seguinte, pessoal. Motor zerado. Os parafusos aí tudo brilhando. Motor zerado. Isso daqui é novo, tá? Essa tampa aqui é antiga, né? Não veio com a tampa, né? Até parafusada aqui, ó. Essa tampa, ela não era parafusada. E agora, esse motor, ele veio e trouxe esse suporte de parafuso aqui para evitar a vibração, né? Pode ver que ficou até a marca aqui dos lacres, né? Ó, a tampa do óleo novo. Entendeu? Esse aqui é o mesmo que estava. Então, o motor em si foi totalmente trocado. Novinho, novinho, novinho. Beleza? Ó, tudo funcionando. Já andei já uns 30 quilômetros com ele. Não deu erro nenhum no painel. Tudo certinho. Ficou show. Eu até me surpreendi, pessoal. Porque realmente, essa concessionária que eu levei, eles fizeram um serviço espetacular, viu? Em dois dias, colocaram o motor, testaram, fizeram toda a documentação para mim. Não cobraram nada da documentação, né? Depois eu vou até dar uma limpezinha aqui para tirar essa cola que ficou aqui, né? Para ficar mais bonitinho. E agora é isso aí, pessoal. Motor 2.4 Da Fiat Toro 2018 Substituído pela FCA Depois de Vários testes aí de De super consumo de óleo, né? Olha que bonitão, ó. Tudo novinho, tá vendo? Ó Tudo novinho Aí eu vou deixar, como eu falei para vocês aí, pessoal No final do vídeo É o motor Antigo, né? Que eu gravei lá para vocês derem uma olhada Esse motor agora vai Vai voltar para a FCA Eles vão fazer análise lá Do motor E vão Descobrir o problema Beleza, pessoal? Bom Então Encerra-se assim o ciclo, né? Ciclo encerrado Desse problema aí do motor 2.4 De consumo de óleo Queria agradecer a Fiat Mais uma vez A concessionária Amazanas Aqui da Rádio Auleste Foi quem teve todo o suporte para a gente Desde o começo Não se negou A momento nenhum É... A correr atrás A resolver o problema, né? Olha lá, pessoal Tudo novinho, tá vendo? E é isso aí Você que chegou agora no canal Se inscreva Você que já é do canal aí Deixe seu like Agradeço por vocês acompanharem nossos vídeos Compartilhe o vídeo aí Você que é dono de 2.4 aí Que nunca teve problema com óleo Dê graças a Deus Porque Você não teve esse problema que eu tive aí De substituição do motor Beleza? Valeu, pessoal Até mais Bom, pessoal Tá aí o motor 2.4 Que foi retirado da minha Toro 2018 Esse motor aí Andou 42 mil quilômetros E apresentou aí Um alto consumo de óleo A Fiat substitui o motor Colocou o novo E agora Esse aí está sendo embalado Para mandar para a FCA Vai mandar lá para a fábrica Para eles analisarem lá Os engenheiros E descobrir o que aconteceu Se foi problema de lote Alguma coisa desse tipo Aí vamos resolver Beleza, pessoal? Valeu!